Vou gravar um vídeo aqui com a minha filhinha Vitória, macumbeirinha, todo mundo aqui é macumbeiro, né? Então bora lá! Padilha na mesa de um bar, pra beber e cantar, e viver de alegria Padilha, mulher encantada, rainha da encruzilhada, senhora da magia Maria Padilha girou, girou e mandou avisar Que hoje tem festa na rua, no clarão da lua, pra quem chegar Que hoje tem festa na rua, no clarão da lua, pra quem chegar Saravá Maria Padilha Padilhinha, Padilhinha, vamos jogar douradinha Se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha Padilhinha Vamos jogar douradinha Se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha Laroyê Maria Padilha, saravá, pombogira e mojubá Salve! Salve! Laroyê!